Esses putos são apenas resto de placenta Nesse trono, minha bunda se assenta Ele bate ponto, eu bato uma ponto quarenta De que adianta ostentar se o som não se sustenta São apenas Chapolin se sentindo herói Chindo branco, enquanto esses brancos se dói Vindicando, alegando que o meu verbo dói Não sou tu as bancas ilustradas da sua playboy Eu sei que essa porra se dói Dessa trava vem no sincretismo de Hellboy Dá-se o seu flow, cocoboy Do grupo babacas igual as peças do Tectoy Seu rap é quente, mas o meu verso é Django Essas lombriquinhas se comparando ao rambo Colonizadores e cinhas chegam de brando Isso tudo depois da porra de uns quinhentos anos Anos brancos, rosto sonso, faço sincerídeo Me ouve num fone de ouvido, é suicídio Organizo contra-ataque e combate massivo Um dia desses confundi assim, ah, com um piso Tenho de conversar esses erros Rap do black com falso movimento Somente palavras conflito O argumento é confundido com talento Desculpa, mas o processo tá lento Tô vendo impérios voarem com vento Seu trono é meu, eu destrono e acento Pra esses posses não resta nem acento Vai ter que segurar tudo no peito A rua exige respeito Tô contra o seu despeito Eu sou a porra de um monstro na beirada de um berço Mona, assusta criancinhas Muita calma coleguinhas Esses putos são crianças E mal saíram do peito Se encontrar um Jack, mande pro inferno Se encontrar um racista, mande pro inferno Se encontrar um fascista, mande pro inferno Se encontrar um fascista, mande pro inferno Se encontrar um fascista, mande pro inferno 1111 pilão, traz o portal, foi aberto Quero degolar esses putos Que tocam no corpo ali, assim a permissão Querem que fiquem quietas, a lata submissão Quero até dar minha conduta a variação Não tem viscoito não, não tem golpe não Invasão da verdade é claro que incomoda Mas infelizmente eis aqui A preta, preta, antes de preto vira uma moda Tu tá achando que cola, ter a capacidade de colar sua máscara Sem fórmula de bascara ou ser de outro mundo Diga o puto que quer correr pela radocista, asfalha Sou a legião da salha social, bonde da estrada Paralelepipê dos voadores indo em direção da sua cara pálida Sou Luan e Danara, sou Daniel Marques, Cláudia arrasada Karinque e Thamberli, sou a quebrada Revolta das bruxas que foram queimadas E a porta do barracão de Itapá Eu sou o corpo em que encerrou a barra Eu sou o preto assassinado, na mata sou morto Eu sou a moda de Inca lacrada O grito da Maria silenciada O corpo da preta achada na mala A mãe com seu filho passando fama E meu nome sempre foi a carne barata E se me pergunta é disperso de fala Enquanto eu falo sua fala Cala minha faca por aí A língua que joga essa rata Com o corpo pra dentro da vala A mona macabra cospe versos como armas disparadas Dispensando opinião E o meu lema é pressionar esses putos com a fala A rua é visionária É visionária Sua língua é uma corda que pode te enforcar, babaca Se encontra um jack mande pro inferno Se encontra um racista mande pro inferno Se encontra um fascista mande pro inferno 1111 pilantras o portal foi aberto Se encontra um jack mande pro inferno Se encontra um racista mande pro inferno Se encontra um fascista mande pro inferno 1111 pilantras o portal foi aberto Ei, eu não preciso de você, eu não preciso da sua piroca suja, ok? Putz, não mexam comigo, não mexam com as minhas, não mexam com as minhas pretas Essas garotas são pesadas e você vai morrer Toca nos meus pra você ver a fúria do capeta se levantando Nós vamos matar você, nós vamos botar você no seu devido lugar Dentro de uma cova, vacilão Apoi